No princípio criou o Deus, os céus, a terra e o mar As árvores, os bichinhos e os peixes a nadar Criou as estrelas, a lua e o sol Deu vida ao homem, para ele o adorar Eu tenho, eu tenho o Deus da criação Criou todas as coisas e me deu ação, ação Eu tenho, eu tenho o Deus da criação Criou todas as coisas e me deu ação, ação Moisés com seu cajado, o mar vermelho abriu Israel atravessou, mas faraó não conseguiu O mar se fechou e o exército afogou E o povo de Deus do outro lado se alegrou Eu tenho, eu tenho o Deus de Israel E posso assim cantar, só o Senhor é Deus Eu tenho, eu tenho o Deus de Israel E posso assim cantar, só o Senhor é Deus Sansão, homem de Deus, com uma queixada matou mil Mas perdeu a sua força porque a Deus não ouviu Somente uma vez mais ele assim orou a Deus E logo veio ao chão, o dentro dos filhos teus Eu tenho, eu tenho a força de sanção Meu Deus me deu o poder para ser o campeão Eu tenho, eu tenho a força de sanção Meu Deus me deu o poder para ser o campeão Davi tocava arpa e o rei Saul se acalmava Cantava belos salmos e a Deus ele alegrava Com apenas cinco pedras que apanhou ali no rio Girou com sua funda e o gigante ao chão caiu Eu tenho, eu tenho a unção de Davi Jesus me abençoou, ele é tudo para mim Eu tenho, eu tenho a unção de Davi Jesus me abençoou, ele é tudo para mim A palavra do Senhor veio a Noé dizendo Construa uma arca que eu de novo estou trazendo Entraram na arca a família de Noé E de cada espécie um casal de animais Eu tenho, eu tenho a unção de Davi As ondas são tão grandes, mas não perco a minha fé Eu tenho, eu tenho a obediência de Noé As ondas são tão grandes, mas não perco a minha fé A baleia engoliu Jonas porque não obedeceu Deus o mandou, a guine fina, as atas se escorreu Ele arrependeu e pediu perdão a Deus E depois de três dias a baleia o devolveu Eu tenho, eu tenho o perdão do Salvador Seu santo evangelho vou levar com todo amor Eu tenho, eu tenho o perdão do Salvador Seu santo evangelho vou levar com todo amor Eu tenho, eu tenho a fé que eles tiveram Jesus está aqui, abençoado vou sair Eu tenho, eu tenho a fé que eles tiveram Jesus está aqui, abençoado vou sair